Parabéns Rio Grande Rural, o programa da Imater que há 20 anos está ajudando a melhorar a vida das famílias agricultores no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu sou o Edson, telespectador do programa Rio Grande Rural, quero parabenizar a toda a equipe do programa Rio Grande Rural pelos 20 anos que está no ar. Com alguns cliques o produtor consegue gerenciar o rebanho leiteiro desde o nascimento até a fase reprodutiva. Com um aplicativo o pecuarista realiza o manejo reprodutivo das vacas e ainda faz o controle do peso do animal até chegar à fase de reprodução. Acompanhe no quadro Janela Rural. O produtor tem agora mais uma ferramenta para melhorar a gestão do rebanho leiteiro logo nos primeiros dias de vida do animal. A Roda da Reprodução, versão 2.0, além de auxiliar o pecuarista no manejo reprodutivo das vacas, ajuda no controle do peso do animal até chegar à fase de reprodução. O aplicativo gerencia bezerras com até 12 meses e novilhas que não entraram em reprodução, indicando se estão abaixo ou acima do peso ideal desde o primeiro dia do nascimento até a fase reprodutiva. Com a ferramenta, o produtor pode agir e corrigir problemas logo no início da vida do animal. Se a bezerra estiver com peso abaixo do recomendado, ele pode aumentar a ração, melhorar a pastagem do rebanho e o manejo de recria após a desmama, por exemplo. O principal benefício de fazer a gestão é possibilitar que o produtor assegure a reprodução na hora certa, já que isso depende de um bom manejo. Durante o período de crescimento, o foco do produtor deve ser o peso. Caso a novilha entre em reprodução muito leve, pode-se perder o potencial genético de toda a sua vida reprodutiva. O mais importante do controle de peso ao longo da vida da bezerra e da novilha é ter o animal pronto no peso correto na idade do parto, na hora do parto. O animal tem que estar no peso adequado para aquela raça. Por exemplo, uma novilha holandesa tem que ter por volta de 500 quilos de peso vivo no momento dessa primeira aparição. E por isso você precisa ter um controle de todo o desenvolvimento, desde que a novilha nasce até a hora que ela vai ser coberta, vai ser inseminada no peso correto para conseguir atingir a meta de dois anos, dois anos e meio no primeiro parto. Se o produtor não tem esse controle, fica muito difícil atingir essas metas. A bezerra ou a novilha acaba demorando muito para chegar no peso ideal, ela não vai dar sil no momento certo ou então ela vai parir muito leve. Por isso que é necessário ter esse controle ao longo de todo o ciclo. O aplicativo Roda na Reprodução agora permite que o produtor insira o peso do animal no mês a mês e ele vai ter um aviso se o animal está acima do peso ideal, no peso correto ou abaixo do peso ideal. E aí ele pode tomar a decisão de corrigir o manejo, de melhorar a alimentação, fazer alguma prática para acertar a maioria dos bezerros dentro do que é o esperado para cobertura e aparição. A ideia do aplicativo é colocar todo o rebanho de uma forma visual para facilitar a tomada de decisões pelo pecuarista. Para utilizar a Roda na Reprodução 2.0, o produtor terá que inserir o número de todas as bezerras e novilhas e seus respectivos pesos e data de nascimento. O aplicativo Roda na Reprodução é uma ferramenta construída dentro do programa Balde Cheio da Embrapa. A versão 1.0 desse aplicativo se preocupou com o acompanhamento do rebanho leiteiro desde novilha até a vaca na sua produção plena. Lançamos recentemente a versão 2 com o recurso da Roda de Crescimento para fazer o acompanhamento das bezerras até a novilha estar pronta para ser coberta. Assim o aplicativo agora contempla todas as fases, de bezerra até a vaca na sua produção plena. No aplicativo nós seguimos a mesma filosofia da primeira versão com a Roda de Crescimento, mantendo o mesmo padrão de uso. As rodas têm recursos parecidos, a forma de uso é similar para que isso facilite a usabilidade para o usuário. Os animais são representados na Roda de Crescimento com círculos ou triângulos que vão indicar se estão acima do peso ou abaixo do peso, pois isso tem um impacto posterior na produção leiteira. Também o registro de pesagem e registro de eventos seguem o mesmo padrão da Roda da Reprodução. Então, novamente, isso permite ao usuário que já está acostumado com a Roda da Reprodução a ter uma facilidade de uso do aplicativo. Com a utilização do aplicativo, os produtores podem evitar problemas futuros, porque há tempo maior de ação e preparação antes de um animal entrar em período reprodutivo. A nova versão trouxe algumas novidades também. Foram simplificados alguns recursos, incorporados novos filtros e novos idiomas. Entre os recursos da nova versão do aplicativo Roda da Reprodução, Houve uma reorganização do sistema de navegação entre as rodas para melhor usabilidade, como, por exemplo, a movimentação de uma novilha quando é coberta da roda de crescimento para a roda da reprodução. Também inserimos informações sobre índices ou técnicos. E, além do idioma espanhol e inglês que o aplicativo suportava, agora nós temos o francês e alemão. São muitas as vantagens para o produtor atualizar a roda da reprodução. Os produtores que estão usando a nova versão da roda da reprodução estão satisfeitos com os resultados. Acompanhar o desenvolvimento das bezerras e novilhas pelo celular possibilita ajustes no manejo para corrigir problemas logo no início da vida dos animais. Confira os detalhes na segunda reportagem do quadro Janela Rural. Os produtores que já utilizam a roda da reprodução versão 2.0 estão animados com as facilidades e com a possibilidade de evitar transtornos no futuro, na hora da reprodução das vacas. O bom desenvolvimento das bezerras em uma propriedade vai refletir na produção de leite. Muitos produtores que não têm o controle ponderal das bezerras, que não sabem exatamente como o peso das bezerras e das novilhas está acontecendo na propriedade, não têm uma ideia muito clara de quantos animais estão aptos a criar naquele ano ou vão atrasar para poder parir pela primeira vez. Então, isso acaba tendo uma estrutura de rebanho desequilibrada. Ficam muitas novilhas, muitas bezerras para poucos animais parindo. Quando ele passa a controlar o peso de forma sistemática, usando o aplicativo, ele tem uma ideia muito clara do que precisa ser feito para esse animal começar a gerar renda o mais rápido possível. Enquanto a bezerra e a novilha não criam, ela faz parte do custo. Isso aumenta o custo de produção. O aplicativo vem justamente para melhorar a gestão desses animais no processo de recria como um todo. O produtor de leite Rodrigo Ferreira, de São Carlos, São Paulo, já usava a versão 1.0 do aplicativo para gerenciar a reprodução das vacas. O controle do peso ainda era feito na roda de crescimento manual, pendurada na parede da propriedade, assim como a maioria dos produtores de leite do programa Balde Cheio, da Embrapa. Mas, logo que a Embrapa disponibilizou a nova versão, ele e outros produtores fizeram a atualização do aplicativo para acompanhar o desenvolvimento das bezerras e novilhas pelo celular. Com a primeira versão da roda de reprodução, a gente fazia todo o manejo reprodutivo dos nossos animais. Com a nova versão, a gente tem um acompanhamento de quase todo o ciclo de vida das vacas, das bezerras. A gente faz controle de pesagem, se está dentro do peso, se não está. A gente consegue fazer acompanhamento de datas de vacinação, principalmente a brucellose. Então, dá uma visão gerencial para o produtor muito maior do que está acontecendo na nossa fazenda. Saber se o animal está se desenvolvendo conforme o recomendado vai ajudar o pecuarista em seu dia a dia e ainda não ter problemas no momento de a bezerra entrar em reprodução. Mensalmente, nós fazemos a pesagem de todas as bezerras e novilhas. A gente coloca isso no aplicativo, depois do aplicativo a gente passa para as fichas individuais dos animais. A vantagem do aplicativo é que, visualmente falando, você olha para ele, você já sabe se o animal está com sobrepeso ou se está com pouco peso. E com essas informações a gente consegue fazer o manejo dos lotes, ver se o arraçoamento está adequado para cada animal. Se o animal precisa ser promovido para um outro lote ou então trazido para um lote mais jovem, se ela estiver em um caso e não estiver ganhando peso. E isso tem ajudado bastante no gerenciamento das bezerras. A gente chega com o animal com 15 meses e já sabendo se o animal está no tempo certo para fazer a primeira cobertura. Rodrigo aprovou os novos recursos do aplicativo e não teve dificuldades na utilização da nova versão. A primeira versão da roda da reprodução foi lançada em 2016 e teve ampla adesão dos produtores de leite. Mais de 12 mil pecuaristas são usuários da roda, tanto no Brasil como no exterior. E na SEASA de Porto Alegre, nesta semana, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da vagem, comercializado a R$ 5,00, registrando um aumento de 66,67%. E também na unidade do brócolis, que com uma variação de 38,67%, está sendo vendida a R$ 2,08. Já as maiores baixas foram no quilo do pêssego nacional, que com uma queda de 21,43%, está sendo vendida a R$ 2,75. E também no molho de espinafre, que comercializado a R$ 1,00, registrou uma redução de 20%. No próximo bloco, um panetone diferente para as festas de Natal, o panetone salgado. Legenda Adriana Zanotto